E é a primeira vez que eu tô vindo, eu nem sabia que existia o dia da vovó. E eu tô feliz de saber que existe mais ainda um dia pra mim, né? Já tem o dia da mulher, o dia da mãe, ainda agora o dia da vovó. Bom demais. Fiquei muito feliz, muito mesmo. Foi maravilhoso. Eu estava fora, eu fiquei 10 anos fora de São Paulo e voltei agora em fevereiro. E valeu essa minha volta. Um dos motivos, inclusive, foi meu neto dessa minha volta. E amei a festa que a Emili fez aí, as professoras. Parabéns pra vocês todos, entendeu? E boa sorte. Um beijo. Ele já vem de família, já vem da minha avó, de lá de Portugal. Ela tinha uma grande fazenda e ela fazia muito, e ela queria muita, muita, muita fruta, né? E ela resolveu fazer o bolo de maçã. Não foi pela receita, foi de cabeça que ela fez esse bolo de maçã. E a gente adorou muito. Já passei, a minha mãe já passou isso pra mim. Eu já estou passando com a minha filha e para a minha nora também, né? Porque todo mundo adorou esse bolo de maçã. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Primeiro porque a minha neta merece, né? E depois ela ficou muito feliz também com a presença da gente, das avós. O colégio é maravilhoso, as professoras maravilhosas. O chá estava ótimo, com muito amor das crianças que plantaram. Então, eles têm uma atividade assim que dá pra gente conversar em casa. Eles contam, ficam felizes com tudo que vem aqui. E eu acho que eles vão crescendo a cada dia. E por isso eu agradeço muito e fico feliz de estar aqui e provar de tudo isso que vocês têm pra oferecer pra gente. Também tenho que agradecer, também, foi maravilhoso. A neta ficou feliz em ver a gente, né? E tudo maravilhoso. Professoras também, vocês maravilhosas. Muito obrigada pela atenção. Pela acolhida. Pela acolhida também. Eu amei, realmente. E acho que é um projeto muito bom. Ensinar as crianças na base da cozinha, fazer os docinhos. Ou o livro, como escrever, como ler o livro. Eu acho isso fantástico. Pra eles que são tão pequenininhos, que não sabem nada ainda, né? Mas eu acho isso fantástico mesmo. Acho que vocês estão de parabéns. As minhas filhas, a Camila e a Gisele, elas estudaram aqui no Emelie. Então agora a Maiara está aqui com vocês novamente. Teve muita mudança, muito progresso. E com isso a Maiara está muito bem. Foi excelente. E aí E aí E aí E aí E aí Abertura